E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasulo HD. Sempre se inscreva no canal, sempre deixa o like, sempre ativa o sininho, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então bora lá reagir às batalhas, rapazadinha. Bora, 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 bora. As ideias da rima, você critica a putaria, só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia. Sua irmã oficial, eu te conheço e é por isso que eu não dou moral. Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal. Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora. Essa rima foi de um ano atrás e você pegou ali, cê mandou agora. Tá ligado que agora eu faço juiz, sim eu falo de Jesus, mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz. No pescoço tá o 26 e você é um bosta, cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas. Entenda, mano, a fita, por isso agora eu vou te falar, não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k. Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo, então agora vê o cão que entendeu, porque agora eu tô absorvendo. Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo, não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o Playstation. Então agora apanha e perde o antagonista, agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida. Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer, você falou eu não tenho, eu não tenho, só que eu votei e eu vou você ver. Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora, foda-se e o Indurifamashiro, isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora. Na verdade não tem a Priscila, eu não tenho o Playstation nem o jogo, mas o Prado tá na sua mochila. Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão, muito fácil falar de mochila, em tudo cê tá nas costas do magrão. Estudando que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo, uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo. Lha Maria que mata MC, acabei de ouvir tão firmeza, vou trazer a prova disso nesse frio. Ah então, ah, questionamento que eu faço aqui, cê vai me matar de quê? De rica, de rica, vou te matar de rica igual a bomba do Coringa. Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa. 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme. Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta de verdade. Não, parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação. Mas atuação de mandarima, mal que se fudeu, cê não percebeu, já era crau que cê perdeu. 3, 2, 1, rima! Eu perco meu tempo e você ganha experiência. 4, 2, 1, rima! É minha vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência. Mas cê entendeu realmente essa fosta, cê perdeu muito tempo mandando essa zima bosta. 4, 2, 1, rima! Eu te pego, mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos. Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos. 4, 2, 1, rima! É que tá vendo por que a família é nós dois? E meu parceiro, quem vai vencer esse embate? Nós só vamos descobrir depois, porque aqui vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa cê fala da melanina, aposta no preto não confiando só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer, assista o teto preto que eu causei em você. Vai deixando o like, se inscrever no canal, todo dia eu vi de novo aqui no canal, é só bora. Aqui é minha família, mas você toma o pau, aqui cê rir me paga de brabo, o teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto e tiver passando mal. Veiaco quer julgar o novinho na balada, se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. E aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você. E aí, é meu parceiro, na moral, é meu filho, passou mal, pode te ajudar, lambe o sal. Eu não, só que agora a rima é a mesma, eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu tenho conteúdo, eu usei droga dos outros, quem tem amigo tem tudo, pô. Eu não saio correndo, agora vai se fudê, eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da sua decorada. Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da merda da merda. Vem, vem, rima de três, dois, um. Ele não rimou, só travou, falou da merda morada. Mas eu faço tudo de improviso e joga rima na sua cara. O Pedro tem que rima e embrasa. Em Xamuel, busca o seu filho, leva ele pra casa. Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque. Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater. Xamuel, 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 que ele vem melhor do que você. Não! Então pode, país curto. Agora ele quer vir falar do nome dos outros. Eu prefiro o Xamuel, que eu vou te dizer. O prego é preto quebrada, não playboy igual você. De novo! De novo! Mandou, tem corada. Você não tá vendo o que você tá perdendo e é bonito que estava vindo. Calma! 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 Três! Dois! Um! Talma! Primeiro ele sida a um do pro outro. Depois eu que sou uncusão. Primeiro eu vou até o insconto, e não exerci sua função. Falou até do meu erro, no meu erro hoje o peito têmão. E o que é tirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mãe! Não, eu não escorra a mão, eu to botando a cara aqui no palco. Porque ele é um vacilão. Nessa vida vou ser um desauto. Sabe porque respeito, Xamuel do improvisado. Eu só respeito o peito, Ele fala que é o Uxamuel, de teleminado smo- É, bate-pá rapaz, ele nem passa delineado, a namorada dele não faz, ele fala até que o Xamuel, e é por isso que você não chacota, Xamuel com o Siri na cabeça, o autor da sua derrota. Bate-pau, batalha da norte, tá ligado? O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois versos, mas nessa levada mesmo que eu vou, então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço, o maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso. Não tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rimar cê não porta, não tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota. Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado, é sério mesmo, você tava com teu vindo bolso e se fudeu, acho que ele tava furado. Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé, tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé, por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fonte, vocês gritaram pra isso, rimar clichê, geração só de suporte. MC de suporte, só que eu sou sagaz, eu sou MC de suporte, pra mim você é um bote, MC de suporte, se ninguém te suporta mais. É rimar clichê que cê quer, conversa com o cara, tô debaixo do seu pé, meu proche vai na sua cara. É verso clichê, esse é o momento, minha mão vai na sua cara, sua cara. O cara entra pra dentro, por isso, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1 Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é a informação, ela não é apenas som Não é apenas som, só que hoje cê sai mudo Não é apenas som, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem, hoje não verso consome Vai pôr minha cara pra dentro, maior campeão, então me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico, que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança Fica com a cara pra dentro, apanhando por uma criança Peguei, que que, então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel, vem pra batalha com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho, que é o que faço o delineado do Samuel Vem, 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 vem Tô aqui, você sabe bem, hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato, hoje você bote Na verdade ele até falou, no casal de Tic Toc De bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem, falei de Homem-Aranha E falei de Tic Taca na parede Onde você tá fodida, eu vou te matar Na voz do Duende Verde Onde você tá fodida, eu vou te matar Onde você é o Duende Verde, onde você é o Duende Verde Onde você não é bom quando você tromba comigo e faz R.A.P Na voz do Abdala, mas você tomou no cu Hoje você vai trombar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota Para o Duende Verde não matar o boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima, hoje você não bota Rima, hoje é que você... Ok, 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 ok Rima de três, dois, um Mas aqui não é, tá um tricube, muito menos YouTube E é por isso que agora eu matou na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje e o Lino para na toma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso, mano, hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a Batalha da Norte Eu tô sozinha, minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela Aê, tô chegando Sabe que essa é casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da Norte Mas eu provo que aqui na Batalha cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma, família Falar de chutar bomba O outro acha bonito Falar de estourar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom? Cês acham que tá fofo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipô Cês soltaram o rojão Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Não é pra quem merece é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Só na retina Eles aplaudiram quando abem na cortina Sabe o que eu faço com a moda? A medalha pra esses pôs estafados que eles atirem trabalha-tô Aplauda e abra a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudirem que minhas contas em casa já vai tá faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detestam Foda memo é que cê acha que só você paga suas contas tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero Então sem vez de aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e fala em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a fala me engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Cuida de eu seguir improvisando Você não virou nos trinta Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Se quiser, parceiro Cê não entende que dá falha Eu vim da Marconi Bailha, experiência, irmão metralha Você tá ligado? Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Quando você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco divino Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você prestar atenção Que agora você parar no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tchulala Pra terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano Você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tchulala Eu falei que era decorada É a rainha do Tchulala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro reino da próxima geração Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Três, dois, um Vem, vem E na nova geração Cê era o meu mano Você só conta a vantagem Oi, oi Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Na batalha eu não ganho até tirar seu trono Você é arraiado de nova Só que na verdade, unicora de trono Vou caspar arraiado de hora Eu prefiro um arraiado de trono Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuisky S&P O É o clube das Wings É o que nós tiramos uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha, mano Você tá ligado que na minha frente é que você não finja Porque as aqui na verdade, unicora de batipique ou ninja Só que na verdade, mano, a sua rima é que ela é ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que nunca unico Sabe que no final de tudo nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode tomar barriga Porque quando andar aqui você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Porque não dá um chamo Vem, 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 vem Três, dois, um Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base agora é despedido Ela tá acitando o chambuel Só vai ganhar uma batalha Acitando o teu filho Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora posso ter o fim Ajuda você, a Maria, e somos eu, e pode te desligar em mim Quem me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona, é hora da janta, mas quem vai virar o moço Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso Tentou me perecer, você empinou o nariz, e aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1, marre! Quando eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira mentir, sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu o Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano, sinceramente na sua cara Você sabe de fato, eu vou pra quê Que queixo que caiu, você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um foletal E o que eu faço, o otário, é natural Eu sou um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Red! 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 Três Dois Uno Vida!!! Você vai perder pra mim, porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em Kante e Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não EU NÃO Eu não faço cara de susto quando eu dirimo Você gataf Tô só sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais, mas tem uma diferença Que você já sabe, que eu bato na nossa cara Tipo um mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me enganar Tá seguro pra você, pediu o terceiro, quem quer mais? Eu pedi o terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta semana que vem GOOOOOOOL 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 3, 2, 1 GOOOOOOOL 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 É isso mesmo, falou que ouço seu fã na entrovização Antes da batalha cê também era meu fã Diferença que tô aqui me chamou de vacilão Se não é vacilão Só que agora mano, eu tô ouvindo Que a fã subiu para a sua cabeça E já que a fama subpassou a cabeça, a solução pra isso é sua cabeça na bandeja E tá bom, mas eu vou te bater, e você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade, meu mano, quando vai me batendo, velho que você nunca fez, eu gosto nem o pitbull E na verdade, nada, eu acabo com a sua vida, você é bom e eu sou bom também Você é nada e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo, mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora, aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você, tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final, e se por acaso cê moscar a semelhança com a batalha que também é sua final É o final da sua vida, cê não vai sair daqui, e agora parece lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte Cara, eu sou o East Enderman, quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não amo, 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 eu não sei a cumpração Você falou de assombração, sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração, eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe na verdade, mano, sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração, vi o que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou o que é assombração Sabe, mano, mano, fala Santa Cruz Na verdade, mano, você perde a luz Pode vir assombração, que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala, você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina, então bota a cara, Mr. M A que ganha é quem tem mais rima, corre pra sua tabela pantene É comum, eu te mato agora, mano, porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de barulhos Eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu trofei no bicho, tranquilão Você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se tivesse, não ia travar Então calma, eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não fri Eu tava conversando, repete, não entendi Aê, rima véia Que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano, eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ô seu babaca Mas você sabe que eu sou quente como nunca Tipo lava Tipo lava Só que, pra sua casa você vai lá E o Breno vai rimando agora, sabe mano Eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum O que que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Recém-corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar a tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais! Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Caralho, carteirada está em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele está de barriga vagia Mastigando o MC Não tem azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Você não passa de uma som Ai E você, tio E não sei o que Rimando com essa cara feia Aê, parceiro Você é o lobo De barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê, parceiro Eu mato onde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera Pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Cusão Você não tá vendo O que eu faço O impio rápido Por isso que é o meio fio Então você que ganha um vinte mil Encosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Aê, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Quer pra eu saber Se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Papo reto Você falou Você tá reclamando Tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, você tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, você falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Que é que você me entende? Hoje eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida eu só tive um truque Era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um tru foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa De dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Tão pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado É bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o prado Se é questão de ir pra cá Se é questão de lugar Se é questão de rimar Se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Amigo É um movimento sublime Sai da tela E vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime Dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda Mas ae parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Ae Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Ico Igu Sabe que é de uns dias Que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara O que que você vai fazer Então, cuzão Eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela cima É isso rapaziadinha Foram exatamente Trinta e cinco minutos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Tudo divertido de novo Aqui no canal Eu sou o HD Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou